Acerta, acerta, olha aí, esse é o Pedro do Borel, Pedro do Borel, morador do Borel, meu amigo há uns 30 anos, trabalho dele no Egito, onde ele morou por anos e fez esse trabalho, que perdura, graças a Deus. Aumenta. É esse lugar mesmo. Cadê o som do Pedro? Agora não dá nem pra ver o deserto ali. Ó, estar aqui pra mim é muito emocionante, voltar aqui, onde tudo começou aqui. E esse cara aqui, talvez ele represente todas as crianças que a gente encontrou na rua. Hoje vai casar, já comprou sua casa, saiu da estrada pra viver num lugar digno que Deus chamou ele pra fazer. Então, ó, isso aqui tudo é maravilhoso. É maravilhoso estar aqui. Um dia colocaram fogo aqui no nosso carro, onde as crianças dormiam, onde elas chegavam. tentaram parar o trabalho, né? Mas é só olhar em volta e você ver aonde elas estão agora. burra, 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 burra. Esse é um trabalho de perseverança. É muito bom estar aqui, né? Quem estava com a gente quando isso tudo começou, não consegue nem mais reconhecer o lugar. Mas o mais bonito, o mais lindo, o mais precioso daqui, esses três aí que começaram com a gente. Eles eram crianças, Gesso, Geraldo, Paulo, vocês lembram? Eles eram quase bebês. Olha pra eles. Eles até aprenderam português. A gente não aprendeu árabe, mas eles aprenderam português, ó, o nosso trabalho. Com anos e anos de perseverança, com muito pouca ajuda, mas o que eles plantaram, frutificou. Chuchu e arroz. É o cara que faz o melhor feijão aqui, o meu fulho também, ó. Essa comida é maravilhosa. Pedrão deixou a comunidade no Borel, passou esse período lá, plantou esse trabalho que perdura, como vocês veem, e voltou para o Borel. Esteve lá agora visitando-os. E tendo a alegria de ver que o que foi semeado, floresceu. Você não pode mudar todo mundo. Mas há algum mundo que, com certeza, você consegue mudar. É ou não é verdade? Às vezes, por causa do... Quero fazer para todo mundo, a gente não faz para ninguém. Eu não posso mudar o mundo, mas há alguns mundos que, pela graça de Deus, eu consigo mudar. A começar daquele que, intrinsecamente, eu represento. Ou seja, eu mesmo, mudado, o mundo começa a mudar. E aonde quer que eu toque com esse poder mutante, porque eu continue em transformação, mais poder transformador haverá na minha inserção. Aonde quer que seja. E aí, Ibra Olho, tudo bem? Bom dia, querido. Bom dia, tudo em paz? Tudo em paz. O Pedro, ele sempre foi um agente comunitário lá do Borel? Do Borel, sempre. Ele começou trabalhando com os jovens com uma missão. Jocum. Sim. Que tem aqui em Brasília. Eu já ouvi falar. O Chico, enquanto pôde, participou regularmente da Jocum aqui em Brasília. Nos treinamentos, nos cursos e tal. Eu conheço a Jocum a vida inteira. Desde o tempo que eu era pastor em Manaus. Quando o fundador da Jocum, o Lauren Cunningham, nos visitou lá. Levado pelo meu queridíssimo amigo George Foster. Que semana passada, de quem semana passada eu senti muita saudade. Procurei em todos os meus contatos e não achei o telefone dele em Minneapolis, nos Estados Unidos. E aí ontem, do nada, eu abri o celular e tinha uma mensagem de um e-mail dele para um grupo de amigos, dentre os quais eu constava, dizendo que ele está no Brasil. Olha! Passando uns dias, aí eu na mesma hora escrevi para ele, falei, olha amigo, quando você receber esse e-mail, está aqui o meu telefone. Me ligue, porque eu ando com muita saudade de você. Então foi esse amigo, o George Foster, quem levou o Larry Cunningham para o Amazonas. Eles ficaram lá com os meus pais, na nossa casa, essa coisa toda. Isso foi na década de 80. E já existia Jocum aqui, o Larry Cunningham tinha vindo dar uma esquentada no trabalho, fazer umas pregações e tal. Aí foi logo depois desse período que eu comecei a conhecer várias frentes da Jocum. Eu já mudei para o Rio logo em seguida e o trabalho deles no Rio era forte. Começava a crescer e se implantar nas favelas, nas comunidades mais pobres da cidade do Rio. E aí então, com eles, eu fiz uma quantidade enorme de trabalho. E eles com a Vinde, com a organização que eu criei. Depois alguns deles saíram da Jocum e foram trabalhar na Vinde. O mais conhecido de todos, o André Fernandes, que já esteve aqui com a gente há algum tempo. E que trabalha, tem duas ou três ONGs, trabalhando nas comunidades carentes do Rio de Janeiro. E o Pedro a mesma coisa. Acho que foi o André que trouxe o Pedro a mim, lá na Vinde. E eu tenho muito carinho por todos eles. Um beijo então. E eu tenho muito carinho. Obrigado.